Acaba de sair o quarto episódio da segunda temporada de Jujutsu Kais e galera que insano que tá esse episódio Muita cena extra, mas muita cena extra mesmo que é de tirar o fôlego, a luta incrível e o desfecho da história De Toji Fushiguro nesse vídeo aqui, então vem comigo pra uma análise completa Fala galera, beleza? Tô Nery Nara pra mais um vídeo de Jujutsu Kais e hoje trazendo o episódio 4 da segunda temporada de Jujutsu Que foi coisa linda, insano demais, acrescentou muita coisa e enriqueceu o mangá de Jujutsu Kais e com certeza E vale lembrar aqui, como eu tô lembrando em todos os vídeos, que se você não assistiu o episódio ainda Digita no seu Google aí, no seu navegador goiabu.to, beleza? Que você vai ser redirecionado pra um site que tem os episódios de Jujutsu Kais e já legendados com a legenda original Certinho, tudo bonitinho pra você acompanhar e depois você vem e assiste esse vídeo com a análise completa Pra saber tudo o que rolou e as diferenças do mangá para o anime que nesse episódio tem bastante diferença Viu galera? Então vem comigo O episódio começa exatamente na morte da Manai Riko e o Toji Fushiguro chegando ali na parada pra enfrentar o Suguru Geto O Suguru Geto fica putaço da vida e lança pra cima do Toji o dragão arco-íris No mangá galera, o Suguru Geto lança o dragão arco-íris, o Toji já desvia do dragão Começa a contar a respeito da sua técnica de restrição celestial E então o Suguru lança de novo o dragão arco-íris e o Toji corta ele no meio E assim já praticamente termina a luta com a invocação da Kushizaki Onna O Toji eliminando ela e descendo o picão na cara do Suguru Geto e a luta acaba ali Já aqui galera, nossa, foi uma construção, olha, de tirar o chapéu para a direção e para a animação desse episódio Por quê? Acontece a mesma coisa, o primeiro ataque do Suguru Geto para cima do Toji Fushiguro Só que o Toji não desvia, ele é pego pelo dragão arco-íris Que vai arrastando o Toji e destruindo tudo no caminho E enquanto está no ar ali na boca do dragão O Toji aponta o bracinho assim e mete os pipocos para cima do Suguru Geto Que usa uma maldição para se proteger Mais uma vez uma maldição de lula ali, de polvo, sei lá o que é aquilo E então galera, diferente do mangá que acontece tudo ali naquela entrada onde a Amanai foi morta Eles pulam para dentro daquelas várias câmaras e corredores Que tem ali no subsolo das escolas Jujutsu galera E o Suguru Geto faz o dragão arco-íris desaparecer ali Para que ele possa continuar a batalha com o Toji Fushiguro E daqui para frente galera, tudo que tem na cena que vocês vão assistindo É totalmente novo, não tem no mangá Essa conversa que o Toji está tendo com o Suguru foi aumentada Tem alguns detalhes extras a respeito do mundo Jujutsu Naquele momento que o Toji está Ele diz que os shamanes estão muito ocupados Que não estão dando conta que só tem pequeninos Só tem crianças ainda sendo formadas para shaman Jujutsu Ele expressou ali a dificuldade do mundo Jujutsu em conseguir shaman poderosos Para defender a humanidade das maldições E toda a conversa aqui que rola, além de ser a mais Ela também vai andando pelos cômodos, pelos corredores do subsolo das escolas Jujutsu Em torno ali da barreira onde está o corpo original do mestre Tengen Cara, é insano, é um ar assim de filme de terror Sabe aquele filme de terror que o vilão vai andando pelos corredores assim E o mocinho não sabe onde ele está, só está escutando a voz dele E olha para um lado, o cara não está ali, está do outro lado Nossa, uma tensão incrível passa nessa cena para a gente Mais uma vez, eles dão ênfase para as técnicas do Suguru Gueto Ele faz ali um sinal de mão, que nem um leigan ali Para onde ele acha que o Toji está Lança uns tiros, parece um tiro do leigan, é muito louco Só que são maldições que ele atira ali com o dedo Para tentar pegar o Toji Mas o Toji já brota em outro lugar ali atrás dele E continua falando a respeito da sua restrição celestial E de como ele consegue esconder as armas Que é usando aquela maldição que fica em torno dele E ele consegue esconder a maldição Engolindo essa maldição E mantendo ela no seu estômago Porque como ele tem a restrição celestial completa Então todos os seus órgãos são invisíveis também Para tudo que é feitiçaria nesse mundo de Jujutsu Galera, essa cena ficou muito, muito braba Trabalharam muito bem esse ar de vilão e mocinho, cara O Toji trabalhando ali no psicológico do Suguru O Suguru Gueto então pergunta da Kuroi, né Que é aquela moça que cuidava da Manai Riku E o Toji fala, aquela menina lá é empregada Ah, já é também, foi pro saco junto Rapaz, aí o bicho fica brabo, hein Suguru Gueto já manda o dragão arco-íris de novo Que vai pra cima do Toji Fushiguro O Toji se defende com a espada devoradora de almas E é levado pra cima ali com o dragão arco-íris no ar, galera E aí começa uma saraivada de maldição lula pra cima do Toji Fushiguro Que também não tem no mangá Essas cenas nenhuma tem no mangá, galera Ele ficou muito top no anime Enriqueceu ainda mais essa luta do Suguru contra o Toji Fushiguro O Toji usa a sua espada pra desviar ali As maldições que estão sendo lançadas contra ele E quando o dragão arco-íris vai pegar ele de novo no ar Ele passa o cerol do dragão arco-íris inteirinho Destruindo a maldição mais resistente do cartel do Suguru Gueto E sabe uma coisa legal que acrescentaram aqui? Sabe aquelas maldições? Uma das maldições que aparece em Jujutsu Kaisen Zero Que é aquele bichão gigante de um olho só Que eu esqueci como é que chama aquele bicho em RPG, galera Caraca, esqueci o nome agora Mas que é aquele bichão gigante de um olho só Exatamente, ele aparece também dando um socão Jogando o Toji pra cima Maluco do céu, que cena cabulosa E quando o dragão arco-íris cai, galera Ali as duas partes separadas Destroem tudo Tá acabando ali Com o subsolo das escolas de Jujutsu inteira Essa luta dos dois Mas o Toji tá tranquilo, tá suave Os dois estão dentro ali de uma parte do corredor Que tá caindo em queda livre E tão ali trocando ideia de boa, cara Negócio cabuloso mesmo E aí não tem jeito O seu Grugueto invoca com o Shizaki Yona Que ele já tinha invocado E faz ela colocar o Toji Fushiguro Numa expansão de domínio simplificada Que é que nem aquela expansão Da maldição de Tanguinha Que prendeu os três lá no começo da primeira temporada Lembra? É a mesma coisa Como se fosse um domínio inato E não uma expansão completa, certo? E então ela faz a famosa pergunta E aí Toji, eu sou bonita E o Toji fala Ah, bicho feio, sai pra lá Então ele leva um corte ali na orelha Mas, tchê, não dá nem pro cheiro Já exorciza com o Shizaki Yona Já saca a sua lança invertida do céu Já desce o caceta ali Dando um corte transversal ali em X No peito do Suguru Gueto E termina dando uma voadora A lavandame, meu amigo Em dragão branco Na cara do Suguru Gueto Que desmaiou, rapaz Apagou o cara completamente E então o Toji dá aquele discurso Sobre um macaco Que não pode usar a energia amaldiçoada Vencendo grandes prodígios Abençoados com esse dom Galera do céu Que cena absurda Do Toji Fushiguro Galera vencendo o Suguru Gueto Essa luta estendida ficou brilhante Ficou incrível Cara, eu fiquei assim Pulei da cadeira Quando eu vi essa luta entre os dois A cena vai então lá Pra associação do recipiente do tempo Que é os que contrataram o Toji Para o serviço E a gente vê ali então o Sonoda Que é o cara que toma conta De toda essa religião em volta aí Da estrela Que é o Mestre Tengen E então ali tem toda a explicação Que esse grupo foi criado No período Nara Quando o Mestre Tengen Começou a pregar Sobre ali os padrões Jujutsu No mundo ali no Japão Juntamente com o Budismo Que também foi pregado E acentuado no Japão Nessa mesma época E eles explicam então O motivo de terem contratado o Toji Gastaram toda a grana que tinha Pra contratar o melhor Pra fazer isso Pra que eles conseguissem Que o Mestre Tengen evoluísse Passasse pra uma nova fase Pra uma outra existência Além da humana Então o mediador ali do Toji Fala pro cara Pô mas não é ruim não Vai que o Mestre Tengen Destrói a humanidade Agora que ele vai transcender Então o Sonoda diz Que é um preço Que eles estão dispostos a pagar Para morrerem junto Com a sua tão precioso Deus Que é o Mestre Tengen Galera Que cabuloso Cara Muito louca Essa cena Desse Sonoda É sombrio também É tipo aqueles religiosos Loucos Sabe Nossa Negócio cabuloso mesmo O Toji Fala aquela cara Assim Pô esse cara é biruta E os dois saem ali pra fora No jardim Conversando É um pouco estendida Essa cena também Mostra ali como é que foi O sequestro da Kuroi Que foram eles Que sequestraram O próprio Toji Sequestrou a Kuroi E passou pro mediador Levar ela de jatinho Ali do próprio Sonoda Aquela outra cidade distante Ali no Japão Pra Okinawa E os dois trocam Aquele papo casual O Toji pede pra ser levado Num restaurante chique Lá Que o mediador Leva os clientes O cara fala que não Que não vai se envolver Com o Toji A não ser que seja trabalho Ou lá no Quinto dos Infernos Porque não tem como Ficar andando com esse cara Que não paga nada Ele só quer ganhar dinheiro De tirar do bolso Tem escorpião no bolso E o Toji é safado É o famoso Gigolo de primeira classe Gigolo de classe especial Então galera Tem a cena do Toji Caminhando ali Indo embora pra casa Então começa o sol brilhar O tempo muda E quando ele olha pra frente Tá vendo o fantasma Não Não é um fantasma É Satoru Gojo Galera Cheio de sangue Aquela cara de psicopata Parece o Coringa Do Jared Leto Meu amigo do céu Dando risada Falando Não para mais O Toji olhou Falou Rapaz Esse cara tá doidão Tá variando as ideias Que será que ele usou E já vai sacando A lança invertida Do céu Pra passar o Serol No Satoru Gojo De novo Que tá explicando Pro Toji Como que ele conseguiu Ali descobrir A essência O núcleo da energia Amaldiçoada E por conta disso Aquilo que era impossível Pra ele Que era usar a técnica reversa Se tornou possível E é por isso Que ele está em pé Ali Totalmente regenerado Pra passar o Serol No Toji Nesse segundo round Absurdo Que já começa Com o Toji Indo pra cima Com tudo E lança pra cá Puxa pra lá E Satoru Gojo Desvia Tá muito louco Variando Essa cena é linda O Satoru Gojo Ali flutuando Olhando Ali pro céu Todo aquele céu Dourado Aquela Ambientação Coisa mais linda Música Clássica No fundo Cara Que cabuloso Mostrando pra gente Que naquele momento O Satoru Gojo Atingiu a iluminação Galera E se aproximando Assim segundo Suas próprias palavras Ao próprio Buda Pois entre o céu E a terra Ele é o homem Mais honrado Rapaz Que cabuloso E sabe uma coisa Interessante Galera Que antes dessa cena Do Satoru Gojo Flutuando aí Ele lança o vermelho Ali pela primeira vez Consegue lançar o vermelho Pra cima do Toji E no mangá A gente pensa Que o Toji Levou o vermelho A queimar roupa No peito ali E segurou a pressão Aqui no anime Eles mostram Que ele colocou A lança invertida No céu Na frente Do vermelho E ele só foi Ali levou o golpe Do impulso Nossa Cabuloso demais O Toji faz aquela Aquela porra Assim de casca grossa Fazendo Estralando Assim a costela Coisa louca Se eu fizer isso aí Eu fico na cadeira de roda Tá que negócio louco E já começa a pensar Que tudo que o Satoru Gojo Possa mandar contra ele Não vai ser suficiente Que ele conhece Todas as técnicas Do clã Gojo E já saca Uma correntona Lá do andrômeda Meu amigo O Shun Ia ficar com inveja De ver Como o Toji Manipula Essas correntes aí E já prende A lança invertida No céu Na ponta da bicha E fala Vem pra cima Que agora o pau Vai quebrar Meu amigo O Satoru Gojo Tá variando Lá no céu Não sabe O que tá acontecendo Tá uma coisa louca Lá embaixo E o Toji Não para Pra brincar não Começa a fazer Os ataques Pra cima do Satoru Gojo Em pedra pra cá Corrente pra lá E é o Shun Não É o Toji Pulando pra cá Lançando a lança Pra cima do Satoru O Satoru desvia Assim ó Mó brisa Cara Não tá nem vendo O que tá acontecendo Parece o Goku Com o Street Superior Lutando de zóio fechado Mas ele tá com o zóio aberto Mas parece a mesma coisa Muito louco Parece que ele tá No modo automático Nessa batalha Sentindo tudo Parece que o Satoru Se tornou um Com toda a natureza E o espaço A sua volta Cara Que cabulosa Cara do Satoru Gojo Os focos Os closes Nos olhos Do cara Pô o cara É gato de baia Pra Satoru Gojo Pelo amor de Deus Cara Isso vai ser muito lindo E então Nós temos o ápice Desse capítulo Sim galera Satoru Gojo Aponta o dedo E dispara Vazio roxo Cara A câmera Saindo lá Do fundo Daquela represa E trazendo Assim ó O buraco Que foi feito Pelo vazio roxo Até mostrar O corpo Bagaçado Do Toji Fushiguro Que galera Morreu em pé Meu amigo Olha lá Barba branca Cara Casca grossa Demais E ali Nas últimas Palavras Do Toji Fushiguro Ele se lembra Se lembra Do Megumi Inclusive Ele se lembrou Também Naquele momento Que ele fez Aquele discurso Falando de macacos E feiticeiros Prodigiosos Lá para o Suguru Getsu Quando ele falou Prodígio Que nasceram Até a maior É a maioridade De cada um Deles Galera Que cabuloso Que casca grossa Demais E que bonito A gente saber Que o Satoru Gojo Mesmo tendo Essa rivalidade Com o Toji Ele foi lá E criou o filho do cara Pô Achei muito legal É como se fosse o Garpe Criando o filho Todo mundo Lá em One Piece Não é verdade Casca grossa Satoru Gojo Entrou pro hall Dos caras Casca grossa Na minha opinião Ainda mais Beleza Minha nota Pra esse episódio Cara Qual que você acha Minha nota É mil de dez Casca grossa Demais Adorei Adorei Esse episódio Lembrando Que aqui foi adaptado Capítulo 73 E 74 Mais uma vez Adaptando dois capítulos Tá bom galera Agora o próximo episódio Vai encerrar O arco do passado Do Gojo E vamos entrar Então No arco De Shibuya Dia 31 De outubro De 2018 Que aí Aí meu amigo Aí não tem risadinha Não tem piadinha Não É só Porradaria Pra tudo quanto é lado Se você tiver inscrito Aqui no canal Você vai ficar por dentro De tudo Que vai rolar Nos próximos episódios Dessa temporada De Jujuts Que tá Incrível Lindo Belo demais Muito bem Dirigida E muito bem Animada também Beleza galera Deixa like Pra dar uma moral Pro canal E também Compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Que isso ajuda E ajuda demais Você não faz noção Beleza Vou deixar dois vídeos No final desse Estão muito top Vale a pena assistir E é isso Esse é o fim do vídeo Obrigado por permanecer Até aqui E valeu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto